Para essa vocação celeste, Deus nos tem chamado, glória e louvor, nós damos ao Senhor. Dentre os povos e as tribos, fomos nós comprados por Jesus, ouvemos nosso remito, todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O Seu sangue precioso, Ele derramou por nós na cruz, remidos somos do Senhor. Jesus Cristo, nosso Mestre, é o primeiro derradeiro. Ele é o Rei dos Reis, de todos é o Senhor. Ele nos conserva unido no caminho de justiça e paz. Bendito seja o Redentor. Todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O Seu sangue precioso, Ele derramou por nós na cruz, remidos somos do Senhor. Com Jesus Celeste Esposo, para sempre reinaremos no Seu lar de amor, lugar de esplendor. Como Ele, nós seremos no Seu reino eterno de luz, ó glória ao nosso Salvador. Todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O Seu sangue precioso, Ele derramou por nós na cruz, remidos somos do Senhor. O Seu sangue precioso, Ele derramou por nós na cruz, remidos somos do Senhor. Todos juntos louvores a Deus e celebremos ao Senhor. Com júbilo elevemos aos céus tributos santos ao Criador. Com júbilo elevemos aos céus tributos ao Criador. Pois somos obra da Sua Mão Ó fim de adoramos por fé Ao Deus que nos fez povo seu Onipresente e santo Ele é E prometeu nos levar ao céu Se hoje ouvirmos a voz do Senhor Devemos logo obedecer Pois o repouso no reino de amor De Deus o Pai vamos receber A Ti, ó Senhor Tributamos louvor Honra e glória por Teu infinito Por favor Santo, santo és Senhor Santo, santo és Tu Só a Ti todo louvor Pertence Senhor Amado Jesus Jesus Celestial Rei dos Reis Brevemente Estarão 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 Junto a Ti Teus fiéis Santo, santo és Senhor Santo, santo és Tu Santo, santo és Tu Santo, santo és Tu Só a Ti todo louvor Pertence Senhor Pertence Senhor Pertence Senhor Pertence Senhor Certo, santo és Senhor Santo, santo és Tu, só a Ti todo louvor pertence, Senhor. Santo, santo és Tu, só a Ti todo louvor pertence, Senhor. Vem, ó Senhor, ajudar-me, nas minhas tribulações. Eu, confiante, espero Tuas libertações. Vem, ó Forte Defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar-me, neste meu peregrinar. Nas provações e lutas, podes me abrigar. Vem, ó Forte Defensor. Vem, ó Senhor. Vem, ó Senhor, ajudar-me, para poder batalhar. Reveste-me, dê força. Vem, ó Senhor, para não vacilar. Vem, ó Senhor, vencedor. Vem, ó Senhor, vencedor. Para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, vencedor. Vem, ó Senhor, vencedor. Vem, ó Senhor, vencedor. Vem, ó Senhor, vencedor. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido O Senhor seja louvado pelos resgatados seus Que desejam ansiosos ver a glória do bom Deus Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido O Senhor seja louvado, pois nos deu o seu penhor Seu Espírito eterno, divinal consolador Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remido Socorro Socorro, vem do Senhor Que é do universo, o Criador É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Nas lutas que tens de enfrentar Vida nos céus Se eu for humilde Se eu for humilde Me guardará Para a glória Para a glória Me levará Me levará É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Não adormece Nem tosqueneja Não adormece Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico Ao Criador Por ter mandado O Salvador Para me dar fé Vida e perdão E no seu reino E no seu reino O galardão É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Não deixará Teu Pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Não deixará Teu Pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar A sua igreja 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 O verbo Estava com Deus Criador O verbo também Era Deus Das alturas Das alturas Desceu Para ser Redentor Trazendo a justiça Dos céus Cristo O verbo Do céu Do céu Desceu Foi feito Carne E vida Nos deu Veio ao mundo Afim de vencer Cheio de graça Verdade De poder O verbo O verbo De Deus Entre nós Habitou Aqui Sua glória Se viu O indigênito Filho De Deus Se mostrou Depois Para a glória Sorriu Cristo O verbo Do céu Desceu Foi feito Carne E vida Nos deu Veio ao mundo Afim de vencer Cheio de graça Verdade Poder Aos que receberam Jesus O Senhor Estão reservados Os céus São herdeiros Da glória Com o Seu Redentor São todos nascidos De Deus Cristo O verbo Dos céus Dos céus Foi feito Carne E vida Nos deu Veio ao mundo Afim de vencer Cheio de graça Verdade Poder Cristo O verbo Do céu Desceu Foi feito Carne E vida Nos deu Veio ao mundo Afim de vencer Cheio de graça Verdade Poder Do céu Do céu Do céu Que tomara Pois Deus do céu Espera O filho que perderá E que amado era Pródigo Filho, vai Ó vai a Deus e clama O Criador te ama O seu perdão implora Pródigo Filho, vai Ó vai a Deus Ele me seconcede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Vem te dará dos céus Seu Filho Deus perdoa Muito o abençoa De bênçãos, ó coroa Pródigo Filho, vai Ó vai a Deus e clama O Criador te ama O seu perdão implora Pródigo Filho, vai Ó vai a Deus Ele me seconcede Cristo por ti intercede Se te arrependeres Vem te dará dos céus Deixa a incerteza E toda a tristeza E toda a tristeza Com Deus terás Com Deus terás riqueza Pródigo Filho, vai Pródigo Filho, vai Ó vai a Deus e clama Ó Criador te ama O seu perdão implora Pródigo Filho, vai Pródigo Filho, vai Só vai Pródigo Filho, vai Pródigo Filho Se te arrependeres Vem te dará dos céus Música Quão grandes promessas fez Cristo nosso Redentor Crendo participarei Com os santos no reino de amor Temos em Jesus o Rei Santo e eternal poder Para que os seus fiéis Possam todo mal vencer Cristo nos promete dar Vida eterna no céu E calar do ar ao fim Todos os fiéis servos de Deus Crenho no meu Salvador Justo e fiel juiz Ele me fará no céu Muitos e muito feliz Música Modelo perfeito O Santo e fiel Jesus Vida que imitarei Caminhando na senda de luz Tenho por Jesus No céu Parte com o Criador E em santa adoração Estarei com meu Senhor A tua obra de amor Contarei Contarei Oh glorioso Jesus Que os pecados perdoas Direi E que do mundo és a luz Vem rei Vem rei eterno Vem rei eterno Vem rei da glória Vem rei da glória Meu coração Abençoa Abençoa Uinge em meus lábios E anunciarei O evangelho Da graça sem par Revelarás teus mistérios, Senhor A todo aquele que crer Pelo Espírito Consolador Concederás teu saber Vem, Rei Eterno Vem, Rei da Glória Meu coração Abençoa Lunge em meus lábios E anunciarei O Evangelho Da Graça Sem Pai Por Tua Graça Me deste o bem A paz, a vida, o amor Certo darás esta graça também Aos que te buscam, Senhor Vem, Rei Eterno Vem, Rei da Glória Meu coração Abençoa Lunge em meus lábios E anunciarei O Evangelho O Evangelho Da Graça Sem Pai Abençoa 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 Abençoa